Música Governo do Estado atende reivindicação da comunidade e inicia o asfaltamento do ramal que dá acesso ao IFAC em Cruzeiro do Sul. A obra vai custar um milhão de reais, como nos mostra a reportagem de Luciana Teixeira. Depois de construído o prédio do IFAC ficou lindo, mas o acesso até lá era um verdadeiro problema. A estrada de acesso é conhecida como ramal da Padec, por ser onde fica a estrutura do Centro de Tratamento a Dependentes Químicos. Toda a comunidade do local agora comemora os trabalhos em andamento de pavimentação que acontecem desde o mês de maio naquela localidade. O asfaltamento desse trecho é resultado de uma promessa do governo do Estado que vai beneficiar toda a comunidade, principalmente os funcionários e estudantes do IFAC, Instituto Federal do Acre, que fica no final desta rua. São 1.200 metros de asfaltamento que vão fazer a diferença para a comunidade. Isso vai ser um ganho para os nossos alunos, um ganho para os nossos servidores também e para toda a comunidade que vai usufruir do Instituto Federal aqui no município de Cruzeiro do Sul. Estão sendo empregados um milhão de reais para a pavimentação da rua e do pátio do IFAC. O recurso é próprio do governo do Estado. Ali vai ser uma obra que a gente vai entregar pavimentação, sinalização ali para a comunidade. A previsão de conclusão da obra está para esta semana, data em que as atividades do IFAC voltam ao normal em Cruzeiro do Sul depois do período de greve. Legenda Adriana Zanotto